Vira o botejo Terra imponente Toda num beijo Almada tu és diferente Terra com história Muito pra dar E na memória tantos povos a chegar Cidade abrigo Pelo rio beijada Anda comigo Vem ver a Almada Que está a crescer Digam lá então Isto é que é viver Almada é São João Oi, oi, lá vai a Almada No São João Toda enfeitada Oi, oi, isto é a Almada Que graça tem Toda engalanada De mão na anca Cabeça erguida Bata-te à manca Vai destemida Leva na mão um lindo arco enfeitado Com um balão todo ele iluminado Esta luz que nos dá vida E nos seduz ao marchar na avenida És liberdade Cidade amada Tanta vaidade De cravos toda bordada E viva a festa Mais popular Ninguém contesta Vamos todos celebrar Sempre na proa da evolução Já se apregoa A tua paixão São parques de paz Ternura e emoção Mostra que és capaz De cumprir a tradição Oi, oi, lá vai a Almada No São João Toda enfeitada Oi, oi, isto é a Almada Que graça tem Toda engalanada De mão na anca Cabeça erguida Bata-te à manca Vai destemida Leva na mão um lindo arco enfeitado Com um balão todo ele iluminado Esta luz que nos dá vida E nos seduz ao marchar na avenida Cabeça erguida Cabeça erguida